Uma das infecções genitais mais comum entre as mulheres é a vaginose bacteriana, que é causada por uma bactéria chamada Gardinerella. Essa bactéria, ela vive na flora vaginal normalmente, porém, algumas situações podem fazer com que essa bactéria, ela se multiplique. E aí, quando ela se multiplica, ela pode começar a causar um corrimento mais forte, um corrimento mais fluido, mais abundante e com um odor mais forte. Geralmente, o odor se assemelha a peixe podre. Esse odor, ele tende a piorar após a relação sexual ou então até mesmo após a menstruação. O tratamento da vaginose bacteriana, que é causada pela Gardinerella, é através de creme vaginal ou então até mesmo comprimido. A primeira linha para esse tipo de tratamento é o creme de metronidazol ou então o comprimido de metronidazol, o comprimido de sequinidazol também. A Gardinerella, ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível porque ela já vive lá na flora vaginal. Porém, essa bactéria, ela pode ser compartilhada com o parceiro. Então, quando a gente vai tratar a mulher, a gente sempre orienta a fazer o tratamento da mulher e do parceiro também. Porém, existem outras infecções que também causam odor forte. Há tricomonias e há gonorreia que são infecções sexualmente transmissíveis. São infecções causadas... É transmitindo potential. É transmitindo...